E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira aí teremos Santos e Corinthians, sexta rodada aí do Paulistão. Meu Deus do céu, mais um jogo pra gente passar raiva, estresse. Ai, meu Deus do céu. E agora sem técnico, né? Não que a gente tivesse antes, mas enfim, faz tempo que não temos um técnico, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, né, galera? Vamos começar aí o vídeo de pré-jogo. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui pra vocês, né? E eu quero mostrar o BID! Sim, vamos para o BID da CBF. Eu quero mostrar o BID do Corinthians nesta terça-feira, certo? Então vamos lá. Temos aqui o BID do Corinthians, né? Estão alguns e algumas jogadoras aqui registradas, né? Como vocês podem ver, o Corinthians registrou quatro atletas do futebol feminino. A Débora, a Gabriele, a Giovanna, a Tolesani e a Robertinha, né? E... Aê, Rodrigo Garro! Aleluia, irmãos! Meu Deus! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Caraca! Mais de um mês depois, esse Lazarento finalmente foi registrado. Meu Deus do céu! Caraca! Que demora! Eu acho que eu nunca vi na história um jogador demorar tanto pra ser registrado assim, depois de contratado. Meu Deus do céu! O que o Tajeres fez... Cara, é digno de um time pequeno, cara. O Tajeres é um time tão pequeno, tão pequeno, cara. O Corinthians pagou os caras... Tipo, quatro milhões de dólares, né? Que foi à vista. Mais ou menos isso. Os caras embaçaram até o último momento em parceria com a AFA pra liberar a documentação do Garro. Mano, meu Deus do céu! Palhaçada, velho! Palhaçada! Tinha que ser argentino mesmo. Ainda tem brasileiro que torce pra argentino. É, vou te falar uma coisa. Mas pelo menos deu certo. O Garro tá liberado pra jogar. E vamos com a possível escalação aí do Corinthians pro confronto contra o Santos. Claro que não é a escalação que a gente pediu a Deus, mas enfim, né? Impossível time, galera. É uma incógnita. Então eu aposto que vai ser a mesma base que enfrentou o Novo Horizontino. Né? Cássio, Fagner, Torres, Caetano, que volta, né? De suspensão. E o Hugo, Raniel e Michael. E imagino que o Garro inicie jogando, pelo amor de Deus. E na frente, Romero, Mosquito e Pedro Raul. Talvez o Roberto inicie. Talvez, sei lá, o Léo Maná, porque o Fagner saiu, né? Deu um migué. Né? Vamos dizer a verdade. O Fagner deu um migué. No domingo, talvez o Léo Maná inicie. E é isso, gente. É isso. Até o Augusto Mello fazer mais contratações, o time é esse. Temos que aguentar. E vamos enfrentar, simplesmente, o Santos do Carilli, o Santos do Gil, do Juliano, do Otero, do Cazares, do William. Meu Deus do céu. O que vai ter de lei do ex nesse jogo? E do Corinthians... O que é que jogou no Santos aqui? Só o Iroberto, né? Acho que nenhum desses aqui chegou a jogar no Santos. Só o Iroberto mesmo. Ai, meu Deus. Gente, eu vou falar pra vocês, cara. Eu queria ser aquele torcedor que, assim, meio que quando perde não se importa. E quando ganha também não se importa. Aquele torcedor do tipo, caramba, tá mal? Então nem vou assistir o jogo, sabe? Eu queria ser assim. Eu acho que muitos de vocês também queriam, né? Ai, Corinthians, Corinthians. Porque se vocês souberem a ansiedade que eu tô pra esse jogo, sabe? O meu nível de vontade de assistir. Meu Deus do céu. Porque, tipo, gente, a gente vai ver esse jogo já pensando assim, de quanto vamos perder. Sabe? E tudo bem, vocês podem falar assim, ai, mas Corinthians não tem que acreditar. Sempre tem que acreditar, não sei o que. Eu sei disso, gente. Mas, pô. Tomamos de três em casa pro Novo Horizontino, mano. Perdemos pro pior time do Paulistão, que é o Ituano. Com um a mais, não conseguimos fazer nada contra o São Bernardo. Sabe? Meu Deus do céu. É clássico. Tudo pode acontecer. Talvez com a saída do mano. Sei lá. A postura de alguns jogadores mudem. Mas, sei lá, cara. Meu Deus do céu. O Santos começou o campeonato muito bem. Se eu não me engano, é o time com a melhor pontuação até aqui, cara. E olha que o Santos tá na Série B. Pô, o Santos devia estar pior que a gente, mano. O Santos acabou de ser rebaixado, gente. Pô. O Santos acabou de cair pra Série B pela primeira vez na sua história. Era pra estar uma crise, sabe? Insuportável lá. Mas quem tá pior é o Corinthians, pô. É inacreditável, cara. É inacreditável. E olha que o Santos tem refugio do Corinthians. Né? O Gil, o Juliano, o Otero, o Cazares. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante isso, gente. E, pô. Talvez quem vai estar à beira do gramado é um tal de Thiago Kozlowski. Né? Que, meu Deus do céu. Olha a nossa fase. Esse Thiago Kozlowski aí, que deve estar à beira do gramado nessa quarta. Se não me engano, deu até o treino aí, dessa terça-feira. Esse cara tava no Curitiba ano passado. Comandou o Curitiba em alguns jogos. Sabe o que ele fez com o Curitiba? Ou onde o Curitiba terminou no final do Brasileirão? O Curitiba foi o pior time do campeonato em último lugar. Meu Deus do céu. Olha, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus do céu. E aí tem umas definições sobre o técnico, né? O Kuka tá... Parece que boa parte da torcida tá fazendo campanha pro Kuka ser contratado. É... Eu, sinceramente, gente, não vejo com bons olhos, né? Eu acho que vai tumultuar o ambiente, mais do que já está tumultuado. Porque vai ter parte da torcida que vai ser contra o Kuka, né? É... Por isso eu não vejo com bons olhos a vinda dele. Mas, claro... O Kuka, pô... O Kuka é o... Dos técnicos brasileiros livres é a melhor opção que tem, né? Pô... O currículo dele recente é muito bom, né? Tipo... Dos técnicos campeões brasileiros, dos últimos técnicos que foi campeão do Campeonato Brasileiro, o Kuka foi o último técnico brasileiro a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Porque nos últimos dois anos deu a Bel Ferreira, né? Que é um português, infelizmente. E o Kuka ganhou em 2021 pelo Atlético. Então, ele é o único brasileiro a ganhar o Campeonato Brasileiro como técnico. Então, é a melhor opção. Entre técnicos brasileiros é a melhor, né? Técnicos livres. Mas, cara... Não sei. Não sei se seria uma boa trazer o Kuka. Eu estou vendo boa parte da torcida fazer campanha para trazer ele. Muito porque ele foi... Foi arquivado lá o processo dele na Suíça. É... Assim, eu acho que ele não foi inocentado em si. O que aconteceu foi que o processo, a culpa dele ali foi arquivado. Muito porque acho que ele não foi... É... Ele não estava lá para ser julgado. Ninguém estava lá para defender ele quando ele foi condenado em 89. Então, acho que os caras lá da Suíça retirou lá a acusação. Então, hoje o Kuka não deve mais nada para a sociedade. Mas, mesmo assim, vai ter parte da torcida que vai ser contra. Né? Mas, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, a maioria está a favor. Pelo que eu estou vendo, né? Claro. Pode ser só torcedor de rede social. Né? Não sei. Não sei o que as organizadas pensam. Porque as organizadas têm um peso no meio da torcida do Corinthians. Mas, enfim. Não sei, né, gente? Comenta o que vocês acham aí dessa vinda do Kuka. Se é bom ou não ele vir. Enfim, né? O Corinthians tem a opção de trazer um estrangeiro. Né? Estão falando muito do Gabriel Milito, né? Acho que é o nome dele. Gabriel Milito. Que era treinador do Argentino Júniors, né? Que nos venceram ano passado na Libertadores em Itaquera. Né? Ex-treinador do Fausto Vera. Né? Seria uma boa, né, gente? Pô. Se não viu um brasileiro assim. Entre os brasileiros, o Kuka é a melhor opção. E ao mesmo tempo pode ser uma pessoa ruim. Né? Pô. Não tem técnico brasileiro bom disponível. Talvez o jeito seja trazer um gringo aí. Estou falando muito do técnico do Cuiabá. Acho que é Antônio Oliveira o nome dele. Se eu não estou enganado. Porque ele é um português. Bom, galera. Não sei, né? E outra pressão em cima do presidente, além do técnico. É em questão dos reforços, né? Trazer reforço. O Mateuzinho parece que está acertando finalmente. Uma coisa que eu comemoro. Porque eu não aguento mais ver Fagner no Corinthians. Pelo amor de Deus. Mas, sinceramente, gente. Na minha opinião. Eu acho que os melhores reforços que o Corinthians poderia ter. Principalmente agora. Claro, é uma coisa muito difícil de acontecer. Pelo que vemos. Né? Infelizmente. Mas, pra mim, os melhores reforços estão no próprio elenco. Sabe? Pra mim, o melhor reforço da lateral direita seria o próprio Fagner acordar pra vida. Sabe? O melhor reforço pro meio é o Maicon voltar a jogar bola que sabe. Sabe? É o Rojas jogar o futebol que sabia jogar lá no Racing. Né? É o Roberto começar a fazer gols. Sabe? Pra mim, os melhores reforços, galera. Os melhores reforços são os próprios jogadores do Corinthians a jogarem o que sabem. Pra mim, são esses os reforços. Só que, infelizmente, nesse momento, né? Infelizmente, nesse momento, parece impossível isso. Parece impossível o Fagner voltar a ser o que era. Ou perto do que era. O Rojas sair da preguiça. O Fausto Vera acordar pra realidade. O Iroberto não ser mais uma tirissa. Sabe? Parece impensável isso voltar a acontecer, sabe? Os jogadores mostrarem a qualidade que eles têm. Mas, pra mim, os melhores reforços são esses. Agora, principalmente. Sabe? Mas, parece que é impossível, galera. É impossível. Mas, como seria bom o Fagner acordar? Ou o Maicon? Sei lá. O Iroberto? O Mosquito? Entre outros aí, gente. Até o Cássio também. Porque o Cássio... Coitado do Cássio. E, assim, gente. Em relação a goleiro, muitos estão falando aí do Carlos Miguel. Eu que era meio reticente aí. Porque eu não enxergava o Cássio mal no time. Pra mim, ele foi um dos melhores ano passado. Mas, sinceramente, gente. É... Eu acho que o Carlos Miguel deveria ser titular agora. E eu acho que não tem problema em mudar de opinião. Né? Mas não por achar que o Cássio esteja ruim. Que os gols que ele toma vêm sendo culpa dele. Não é por isso. Mas eu colocaria o Carlos Miguel por alguns motivos. Primeiro, né? Pra descansar a cabeça do Cássio. Né? A gente tá reparando que ele... Tá reparando que ele tá muito nervoso no jogo. Tá desanimado. Pô, o Cássio, gente. Ele precisa descansar a mente dele. Ele precisa, entendeu? Então, eu daria esse descanso pro Cássio. Outro motivo. Pô. O Carlos Miguel vai substituir o Cássio? Né? Porque a era Cássio tá chegando ao final. Certo? Ele tá perto de se aposentar aí nos próximos anos aí. Não sei. Então, se o Carlos Miguel vai ser o substituto do Cássio. Como é que a gente vai saber se ele tá pronto ou se ele não é utilizado? 11 jogos só é muito pouco. Eu queria muito ver um Carlos Miguel num Palmeiras e Corinthians, sabe? No pior jogo mesmo. Pra ver como ele se sai. Né? E, pô. Ele merece mais oportunidades aí. Então, como é que a gente vai saber se o Carlos Miguel tá pronto e se ele não entra? E eu acho que mais um motivo, galera, que eu pôria o Carlos Miguel é pra dar um choque. Sabe? Tirar o Cássio, que é um líder do elenco, colocar no banco e colocar o Carlos Miguel de titular. Eu acho que poderia dar um choque positivo no elenco. Sabe? Então, eu colocaria o Carlos Miguel por esses três motivos. Pra ver se dá um choque no elenco. Pra ver se ele tá pronto. Pra testar ele. Porque o Cássio merece descansar. Né? A mente dele, principalmente. Então, nesse momento eu iria de Carlos Miguel. Mas, o difícil é achar um técnico que tenha coragem pra fazer isso. Né? Os últimos não tem, né? O Mano Menezes, que poderia ser esse cara, não foi, né? Infelizmente. Mas é isso, né, galera? Esse é o vídeo de pré-jogo. Meu palpite. Olha, eu não quero dar meu palpite. Porque se eu for dar meu palpite, meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou postar 1x0 de novo. Gol, sei lá, do Ranieri. Pronto. Mesmo não acreditando que isso vai acontecer. Eu torço pra que vá. Mas não acredito, né? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil nossa situação. Meu Deus do céu. Eu quero acordar esse pesadelo. Mas é isso aí, gente. Eu aposto em 1x0. Gol do Ranieri. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É clássico. Ai, meu Deus do céu. Tamo ferrado, gente. Nossa. Mas é isso aí. Comente aí o palpite de vocês. Comente o que vocês acham do Cuca. Se ele é uma boa opção ou não. Ou se vocês têm outros nomes aí pra técnico, né? Enfim. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians, se Deus quiser. Meu Deus do céu. Vamos acordar esse pesadelo, senhor. Por favor.